Pode ir. Entrevista com camisa número 11, o meio-campista Francisco Colégio. O time batalhou, brigou muito no primeiro tempo, teve chance, mas acabou tomando gol no contra-ataque e saindo derrotado aqui do Inamar. É verdade, a gente batalhou, tentamos o gol no primeiro tempo, no segundo tempo também, e acabamos levando um gol ali no contra-ataque, né? Uma falha nossa. Mas é assim mesmo, o importante é a equipe ter buscado, né? Aqui no nosso campo é sempre complicado jogar, é muito disputado o jogo, é difícil colocar a bola no chão e trabalhar. Mas é o que nós temos, temos que tentar tirar proveito do campo. Agora é levantar a cabeça, temos mais um jogo e temos condições de buscar três pontos. Agora, fora de casa, com o Santa Cruzense, é aquele ponto que falta para a classificação, é ir para lá para garantir, fechar com chave de ouro a primeira fase. É, a gente tem que trabalhar durante essa semana, né? A semana cheia para a gente ir focado lá em Santa Cruz, para tentar tirar os três pontos. Mas também, dependendo dos resultados, um empate nos dá a classificação. Obrigado.